Bom dia a todos, meu nome é Thiago Morelli, sou da equipe de pesquisa aqui do Arquivo Nacional, a Viviane Gouveia trabalha comigo também na mesma equipe aqui na pesquisa. E primeiro eu queria agradecer a presença de todos aí, de quem enfrentou essa manhã chuvosa aqui no Rio. Queria também saudar o pessoal lá que está assistindo a gente pelo Facebook, está assistindo agora, vai assistir depois. A gente sempre consegue um público bem bacana, depois também, pessoas que acessam depois, a palestra daqui no ano retrasado, a gente teve mais de 15 mil visualizações depois no vídeo. Então, queria agradecer também para quem está assistindo a gente de casa, do ônibus, enfim, poder acompanhar essa palestra. A ideia da gente fazer essa palestra aqui na semana de arquivos é poder apresentar para o público de forma bem didática, uma palestra que a gente já dá aqui para as universidades, escolas, estudantes, que vêm aqui no Arquivo Nacional conhecer. Então, a gente já dá essa palestra explicando como funciona, como é que você chega aqui, como é que você vai na sala de consulta, como é que você pesquisa. E a gente tentou preparar uma coisa bem mais didática aqui, justamente para as pessoas não iniciadas e também a partir da metade ali da apresentação, você tem algumas coisas mais específicas já explicando sobre ferramentas, sobre sites temáticos. Espero que atenda a vocês e estamos aqui depois abertos às perguntas também. Sejam bem-vindos ao Arquivo Nacional, a terceira semana Nacional de Pesquisa. Agradeço a equipe que está dando apoio, a Karina, a Silvana, o pessoal da assessoria de comunicação, o Fernando que está fazendo a filmagem ali para poder gravar isso, para poder passar para o pessoal do Facebook, o pessoal de casa. O povo, Karina. Então, é uma forma bem didática, também para quem está vendo de casa, quem não conhece, é o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, ele fica aqui no centro do Rio de Janeiro, na Praça da República. Para você chegar aqui, pode ser tanto qualquer ônibus que passe na Presidente Vargas, como também as estações de metrô e trem da Central do Brasil. O Arquivo Nacional, ele foi criado em 1838, então, ano passado, completou 180 anos de existência. E nós temos aqui cerca de 500 funcionários, temos uma, além da nossa sede aqui no Rio de Janeiro, a gente tem também a nossa coordenação regional em Brasília, onde tem mais ou menos 50, 60 funcionários e aqui mais ou menos 400 e pouco. A divisão, a organização administrativa do Arquivo Nacional. Nós temos um gabinete da direção geral, que fica nesse prédio aqui, voltado para o Campo de Santana, o primeiro dos quatro prédios. E nós temos a coordenação de administração, a regional do Distrito Federal, como eu falei anteriormente, e a de processamento técnico e preservação, que é a COPRA. A coordenação de gestão de documentos e a coordenação de acesso e difusão do acervo, que é a coordenação que nós fazemos parte aqui, que eu posso falar que é a coordenação que é mais voltada para o público, onde fica a sala de consultas, que atende público, e onde fica as equipes de produção cultural, editoração, programação visual, educação, que recebe as escolas, visitas das escolas, e a nossa equipe de pesquisa aqui, da qual nós fazemos parte, que nós planejamos exposições virtuais, exposições presenciais, publicações, prêmios de pesquisa, e uma série de outras ações para poder fazer a difusão do acervo do Arquivo Nacional. Nossa função aqui, como parte desse todo, é mostrar para o público qual documentação que o Arquivo Nacional guarda, que é uma documentação extremamente rica. A gente tem, por exemplo, o Arquivo Nacional é a maior instituição arquivística da América Latina. A gente tem mais de 65, mais ou menos, em torno de um pouco mais de 60 quilômetros de documentos aqui. Pode passar, por favor, Karina. Então, aí a gente listou algumas partes, tipologia documental, a quantidade de documentos que a gente tem aqui, mais de 15 mil diapositivos, 2 milhões de fotografias negativos, temos mil cartões postais, 300 desenhos, 300 gravuras, 20 mil ilustrações, mapas, filmes, registros sonoros. Então, é interessante até para explicar para o leigo, quando se fala em arquivo, o arquivo não é só o documento textual, mas também são documentos sonoros, discursos de presidentes, discos, gravações, mapas, a parte cartográfica é muito interessante da história do Brasil, que vem lá de trás, desde o século XVI até a documentação mais recente. Então, nós temos várias áreas aqui dentro do Arquivo Nacional, cada equipe cuidando de um tipo de documento diferente. Então, o Arquivo Nacional tem um acervo extremamente rico e convidar todos sempre para poder nos visitar, para conhecer esse acervo. Além disso, a gente tem documentos também, documentos do acervo privado. Então, a gente faz o recolhimento da documentação do Estado brasileiro e também aceita essas doações privadas. Por exemplo, alguma pessoa que teve uma participação importante na história do Brasil ou que participou de algum governo importante na história do Brasil entra em contato com a gente, fala a documentação que eles têm aqui, que eles têm, que querem doar, e a gente faz uma visita técnica onde a gente avalia essa documentação. Se a gente julgar que essa documentação é importante para o público, para a sociedade brasileira, então a gente traz esse documento para cá e a gente tem uma equipe de documentos privados que cuida dessa documentação, que vai fazer a avaliação dessa documentação, vai fazer o tratamento dessa documentação, até conseguir dar acesso ao público para poder o público também fazer essa consulta na sala de consulta. Então, é uma instituição extremamente grande e temos, inclusive, químico trabalhando aqui para poder fazer... Temos até uma visita na fábrica de papel dentro aqui da Semana de Arquivos, que é muito interessante para você ver como é que é feita a restauração dos documentos também. Pode passar, por favor. Só para avisar, vai ter uma visita hoje, meio-dia. Valéria vai estar esperando as pessoas. Vou lembrar de novo no final da apresentação. Lá no Saguão, perto da entrada da frente, você vai ter uma visita a essa fábrica de papel. Isso aí. E, além disso, a gente tem uma biblioteca, que tem um acervo estimado em 43 mil títulos. A biblioteca Maria Beatriz Nascimento, em homenagem a essa militante negra e historiadora. E, inclusive, mais de 8 mil títulos datados do século XV ao século XIX. Então, são livros raros que nós temos. E nós não fazemos um empréstimo direto, mas pode haver um empréstimo entre bibliotecas. Quem estiver estudando na UER, em Rio, na universidade, pode tentar fazer um empréstimo entre bibliotecas. Enfim, a gente tem aqui... Para vocês chegarem no Arquivo Nacional, no prédio principal voltado para o Campo de Santana, você tem acesso à sala de consultas e os horários que você pode visitar aqui, principalmente o público que está de casa, as pessoas que estão conhecendo a UER hoje pela primeira vez, de 7h30 da manhã às 7h30 da noite, sendo que o limite para ingresso é às 6h da tarde. Aqui, isso para a nossa sede aqui no Rio de Janeiro. Na coordenação regional de Brasília, é o mesmo horário, mas o limite para ingresso é às 19h. Além disso, você pode acessar a nossa documentação através do nosso site, que a gente vai apresentar um pouco para vocês já já. A gente tem uma série de sites temáticos dentro do site do Arquivo Nacional, que vocês vão ver que para o pesquisador é uma maravilha. Então, na sua casa, você consegue acessar uma parte significativa do nosso acervo. E nós temos atendimento à distância, aí eu falo agora especialmente para quem mora fora do estado do Rio de Janeiro, tem interesse em saber o que tem aqui, alguma documentação, alguma pesquisa que está fazendo, pode mandar um e-mail para consultas, arroba AN, como está aqui no telão, consultas, no plural, arroba AN, de arquivonacional.gov.br. A gente tem recebido uma quantidade imensa, mais de mil e-mails por mês. E tentando atender sempre da melhor forma o usuário. Passar, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia, por que eu estou tendo tanto cuidado de tentar falar para as pessoas não iniciadas na pesquisa, porque todo mês a gente percebe que a maioria das pessoas que vêm ao Arquivo Nacional são pessoas que estão vindo pela primeira vez, que nunca vieram. Os dados que eu peguei do núcleo de estudos do usuário, por exemplo, em abril, 81% das pessoas vieram pela primeira vez aqui na sede. Do total dos pesquisadores, 81% veio pela primeira vez. E o que é mais buscado são pesquisas acadêmicas e, principalmente, a defesa de direitos. Por exemplo, muita gente vem buscar aqui documentação de entrada dos avós, bisavós, no porto do Rio de Janeiro, para depois entrar com pedido de dupla cidadania, de passaporte. Enfim, é uma demanda bastante procurada aqui. Alguns meses do ano passado, início desse ano, foi, inclusive, a principal demanda dos usuários aqui no Arquivo Nacional. Além disso, também tem a questão do registro civil. Muita gente busca o registro civil, os avôs, avós. A FUNABEN também, o pessoal busca o acervo da FUNABEN. Mas do registro civil especificamente, é porque quando você vai num cartório buscar documentos antigos, geralmente você tem que pagar 200, 300 reais. E aqui é feito de forma gratuita. E muita gente não sabe disso. Então, é importante as pessoas saberem que a gente tem uma quantidade de registro civil, que a gente vai falar mais para frente aí, de 1890 até 1960, mais ou menos. Então, se você tem avô, bisavô que nasceu antes disso, tem grande chance desse documento de registro civil estar aqui no Arquivo Nacional. Pode passar, provoca. Então, isso que eu falei brevemente antes. Os diferentes objetivos da pesquisa aqui no Arquivo Nacional. O primeiro dele é a pesquisa de defesa de direitos. Que eu dividi ali, por exemplo, dois pontos que são bastante pesquisados aqui no Arquivo. Dois temas. Os estrangeiros, que eu falei para vocês, a gente tem uma base de dados que vai de 1875 a 1910, que tem mais de 200 mil registros de estrangeiros. E mais algumas centenas de milhares que estão digitalizados já na nossa base principal, que é o CIAN, que a gente vai falar mais para frente, que é o Sistema de Informações do Arquivo Nacional. Então, a gente tem próximo, digamos, de quase um milhão de registros de estrangeiros aqui no Arquivo Nacional, de entrada de estrangeiros no Brasil. E, além disso, o registro civil, como eu falei para vocês, a gente tem milhões, mais de 4 milhões, 5 milhões, mais ou menos, de registros, pegando esse período de 1890 até 1960. Além disso, a gente tem as demandas acadêmicas, que eu vou falar um pouquinho mais agora, no próximo slide. que são pessoas fazendo monografia, dissertação de mestrado, doutorado, projetos de pesquisa. E um terceiro ponto seria a chamada demanda da produção cultural, que são pessoas procurando documentos para fazer exposições, para fazer filmes. na televisão, na Globo, Record, na Bandeirantes, aparecem muitas imagens e sons do nosso acervo. Porque as pessoas vêm aqui, pesquisam, para poder fazer, inclusive, minisséries, filmes, novelas, enfim. Aí, assim, as orientações iniciais, né? Desculpa se tem algum arquivista aqui, já tem essa noção, mas é bom a gente sempre apresentar para o público leigo. Então, algumas orientações, algumas orientações importantes, né? Para a pessoa que chega pela primeira vez no Arquivo Nacional. Você chega, vai receber uma senha, vai esperar para ser recebido na sala de consultas, e você vai acabar pegando uma lista de fundos. O que é um fundo? O fundo, como eu coloquei em uma definição bem curta, vai ser o conjunto de documentos de uma mesma proveniência. basicamente, uma explicação bem rasa, sem leiga, é que, por exemplo, a vara criminal do Rio de Janeiro, quinta vara criminal do Rio de Janeiro, manda os documentos aqui para o Arquivo Nacional, a gente junta esses documentos, trata eles, vê se precisa de uma... organiza eles, vê se precisa sofrer alguma restauração, alguma intervenção. Depois que eles estão prontos para o acesso ao público, a gente cria um fundo, quinta vara do Rio de Janeiro, quinta vara criminal do Rio de Janeiro, e coloca esses fundos. E assim é feito com cada fundo que é criado aqui no Arquivo Nacional. Então, o fundo é a origem do documento, da documentação que vem, que é organizada pela gente e depois colocada para acesso ao público. Para você poder ter acesso a esses fundos, muitos desses fundos, inclusive, têm os instrumentos de pesquisa. O instrumento de pesquisa que eu coloquei a definição para vocês ali é o meio que permite identificação, localização ou consulta a documentos ou a informação neles contidas. Por exemplo, a gente tem o instrumento de pesquisa do fundo da Agência Nacional. Então, a Agência Nacional tinha produzido documentários, enfim, sobre os presidentes, sobre o dia a dia da política brasileira. Então, você pega o instrumento de pesquisa da Agência Nacional, lá você vai encontrar de que ano até que ano foram produzidos aqueles documentos. tem um pequeno histórico explicando o que foi a Agência Nacional, expondo a quantidade de documentos, como esses documentos estão organizados. Então, o instrumento de pesquisa, como o próprio nome diz, ajuda você a instrumentalizar a sua pesquisa. Então, a gente tem aqui no Arquivo Nacional quase mil fundos, então, a quantidade imensa, como eu falei para vocês, a maior instituição arquivística da América Latina e muitos deles já estão com os instrumentos de pesquisa bem desenvolvidos, você pode pegar, dar uma olhada, ver se aquilo te interessa. Então, um princípio básico da arquivologia é você sempre respeitar a origem daquele documento. Então, geralmente, os documentos estão sempre organizados de acordo com a origem dele, de acordo com o fundo dele. Pode passar, por favor. Então, aí uma dica já para quem está começando a pesquisar, fazendo monografia, enfim. quando você vai fazer uma monografia, geralmente você tem um tema, correto? Por exemplo, eu quero pesquisar a escravidão no século XIX, eu quero pesquisar o governo Vargas. Então, o ideal é você tentar fechar a sua pesquisa para poder pensar, dar uma olhada na lista do guia de fundos, dar uma olhada nos fundos de casa, no nosso site, tentar ver onde você pode encontrar a documentação referente àquele tema. porque é muito comum uma pessoa chegar aqui e falar, eu quero pesquisar escravidão na segunda metade do século XIX. Aí o pessoal da sala de consulta ajuda da melhor forma possível, o pessoal muito bem preparado, mas é muita dificuldade porque a gente tem às vezes quase mil fundos para você ter essa documentação sobre esse tema. Então, o ideal é você tentar fechar da melhor forma possível a sua pesquisa, ter ideia do que você quer, mas o que você quer referente aos escravos? processo de luta contra o fim da escravidão, como era feita compra e venda de escravos, então a partir daí você consegue permear melhor qual o caminho que você vai seguir para chegar ao seu objetivo final. Eu sei que muitas vezes quando a gente está começando uma pesquisa a gente não tem isso bem delineado na nossa cabeça, mas o ideal é você pegar a partir dos nossos sites temáticos, pegar a nossa pesquisa que a gente vai falar, que a Viviane vai falar um pouco, eu também, mais para o final, mostrar as nossas bases de dados, e ali já tentar peneirar o máximo possível e tentar fechar ao máximo possível a sua pesquisa. Então, por exemplo, tentar saber pistas das origens de documentos procurados. Ah, eu quero achar documentos criminais, então você vai para as várias criminais, entendeu? Aí você já vai diminuir, em vez de procurar em mil fundos, você vai procurar já em 30, 40, já vai diminuir um pouco mais. Ah, eu tenho interesse em acervo privado, na documentação privada, eu quero ver o que era dito sobre os escravos. Então, aí você vai pegar já a documentação privada, vai restringir mais, e dentro daquela documentação privada, os fundos que são daquele período que você está pesquisando. Então, a partir daí, você vai se organizando na tua cabeça e organizando a tua pesquisa. é interessante, eu como historiador gosto sempre de falar isso, que quando você está iniciando uma pesquisa, começa a olhar os documentos, muita gente fica muito, isso é normal, você olha aquele documento e fica, nossa, que maravilha, que incrível que esse documento, é uma satisfação encontrar, mexer com documento original, quem já mexeu, quem recomeu, que é uma coisa fascinante. Você tem que tomar muito cuidado na análise desses documentos, sempre fazer essas perguntas que eu coloquei aqui para vocês. Quem produziu aquele documento, quando, por qual motivo, e a justificativa para ele estar aqui no Arquivo Nacional, porque muitas vezes, principalmente documentos oficiais, você não vai encontrar, você tem que ter um olhar muito treinado para você conseguir encontrar fatos curiosos ou diferentes em documentos oficiais, porque muitas vezes quem produziu esse documento produziu com o objetivo. Então, por exemplo, período Vargas, que eu dei aqui como exemplo, o próprio diário de Vargas, que não está aqui com a gente, mas é um documento também, ele escreveu aquele diário com o objetivo. Tem muitas informações que você não vai encontrar naquele diário. Então, muita documentação produzida pelo Estado brasileiro, você não vai encontrar muita documentação produzida pelo Estado brasileiro, você não vai encontrar claramente o objetivo daquela produção. Por exemplo, os arquivos sobre a ditadura militar. Você tem que ter ciência que muita coisa foi destruída antes de vir para o Arquivo Nacional. E você tem que ter ciência também que você tem que ler aquele documento com um olhar crítico. Será que esse laudo aqui está correto? Será que ele não fez esse laudo aqui para enganar? Então, é essencial para qualquer tipo de pesquisa, tanto, eu falo para os historiadores, mas qualquer pessoa que for pesquisar, ter um olhar crítico sobre cada documento que você está olhando. Não se deixar levar. E muitas vezes, a gente, lendo livros, vendo a produção, a gente vê, inclusive, historiadores experientes que se deixam levar, inclusive, por documentações. Vê um documento, nossa, incrível, mas não faz essa crítica de sabendo que aquela produção tem um objetivo final. Muitas vezes, quem está produzindo um documento, principalmente para o Estado, nunca é uma produção ingênua. É mais fácil você encontrar na documentação privada, aí sim, muitas coisas curiosas, muitas vezes, o cara produziu aquele documento não sabendo que ele iria para o arquivo depois. Mesmo assim, tem que tomar cuidado, como, por exemplo, o que eu falei aqui do diário do Vargas, que a gente sabe que o Vargas escreveu o diário com uma intenção. Você vai ver que tem momentos de repressão aos trabalhadores que ele simplesmente oculta do diário dele e não cita no diário dele. Então, para você começar a pesquisa aqui no Arquivo Nacional, você tem que entender essa questão do fundo, que a gente já falou no início, o que é um fundo, essa divisão, essa organização dos documentos, primeiro o fundo, depois a subdivisão em subfundos ou em séries, depois vai tendo várias subdivisões até chegar em dossiê e depois item documental. E é essencial que a nossa ideia dessa palestra também é você ter uma mínima ideia de como está organizado um arquivo para você poder iniciar a sua pesquisa. Eu estou falando aqui usando o exemplo do Arquivo Nacional, o Arquivo Nacional é você, qualquer arquivo que você for pesquisar, você tem que dar uma olhada antes no site, bate um papo com o pessoal da sala de consulta, dá uma olhada no meu guia de fundos para entender como está organizado aquele arquivo, senão você vai ficar perdido. Principalmente aqui no Arquivo Nacional que tem 65 mil metros de documentos, como eu falei no início, você tem que peneirar bastante, se fechar bastante para conseguir encontrar o que você está procurando. E como eu já falei antes, vou ser repetitivo aqui, saber que os documentos são separados em fundos, então as pesquisas temáticas encontram uma certa dificuldade. A gente tem algumas coleções ainda aqui no Arquivo Nacional que era o quê? Há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, alguns documentos com a mesma temática foram juntadas, então formando coleções. Mas essas temáticas, por exemplo, escravos, vários documentos sobre escravos de fontes diferentes, de origens diferentes, juntadas, formando uma coleção. Então uma coleção tem uma origem temática. Mas aos poucos a gente está conseguindo separar isso e hoje em dia tem poucas coleções no Arquivo Nacional, a maioria já está separada realmente pela sua origem. pelo seu fundo. Então, quando você vai fazer uma pesquisa temática, como eu falei antes, você tem que entender essa organização de fundos. Pode passar aqui essa parte que eu já tinha falado antes. Aí um beabá rápido só para quem está iniciando aí uma monografia, pesquisa. Antes de você vir ao arquivo e iniciar sua pesquisa, o ideal é você sempre fazer aquela busca bibliográfica. Então, procura o seu orientador se você está em uma universidade, já tem orientador, conversa com ele o que você pode ler sobre aquele assunto antes de você ir ao arquivo. Se você não tem ainda o orientador, tem um meio fácil de você fazer isso, de você entrar no Google Orto Acadêmico, você joga lá palavras-chave do seu tema no Google Orto Acadêmico, eu, como sou historiador, tem uma outra forma também que a gente joga, eu jogo palavras-chave no Google junto com o Ampu, botou o Ampu, governo Vargas. Então, você já vai pegar ali o Ampu, o principal evento de história do Brasil. Então, a partir dali, você pega as produções, os trabalhos que foram apresentados na Ampu sobre aquele tema. Então, é uma forma de você já começar a ler sobre aquilo, porque se você chegar aqui para pesquisar sem ter nenhuma ideia do tema que você está pesquisando, você vai ter extrema dificuldade. Então, é ideal você primeiro buscar artigos e livros que tratem daquele tema que você está começando a pesquisar, que você quer pesquisar na sua monografia, na sua dissertação, no seu TCC. E, a partir daí, você depois fazer esses fichamentos, fazer anotações desses pontos mais importantes da bibliografia e você vem para os arquivos. E é interessante porque a pesquisa em fonte primária traz uma riqueza muito maior do que simplesmente na pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica tem que ser o início, mas não pode ser o fim. Uma produção, um trabalho final baseado somente na bibliografia, a não ser que seja um trabalho teórico, aí tudo bem, mas acaba ficando não muito rico. Então, é ideal você ler, fazer essa leitura bibliográfica e depois partir para os arquivos. Aí eu estou falando particularmente com os pesquisadores de ciências humanas em geral. o questionamento de fonte, eu já falei, eu vou falar do penúltimo item ali. Eu coloco sempre que quando você vai olhar um arquivo, você tem que ter método, interpretação, somada, curiosidade e criatividade. Aí o pessoal até brinca comigo, como é que você vai ser criativo, você vai inventar alguma coisa? Não, claro que não. Você tem que ter uma preocupação ali com o documento. O que diferencia, inclusive, a história da literatura é isso. A literatura não tem um compromisso com a realidade, pode lidar com a ficção, a história tem um compromisso com a realidade, mesmo você sabendo que nunca vai saber como realmente aconteceu. que a grande tristeza para os historiadores é saber que, por mais que você estude, que leia, que veja os documentos, você nunca vai ter certeza 100% que aquilo aconteceu daquela forma que você está pensando. Mas, o que é a curiosidade e a criatividade? É você olhar aquele documento realmente e tentar fazer essa viagem de pensar, mas por que o cara escreveu isso? Aí, geralmente, você cruza fontes diferentes, por exemplo, para seguir o mesmo raciocínio que eu estava fazendo, você vai ler o diário do Vargas, você vai cruzar com o que os jornais estavam falando sobre aquela mesma coisa que ele escreveu no diário. Então, o ideal é você pegar mais de uma fonte diferente, os periódicos ajudam muito, temos uma instituição co-irmã aqui que é a Biblioteca Nacional, então, você cruzar que tem lá a hemeroteca digital, com vários, dezenas e milhares de jornais digitalizados, então, o ideal é você cruzar fontes primárias do Arquivo Nacional com jornais da Biblioteca Nacional e você vai fazer uma pesquisa bem bacana. Pode passar, por favor. Aí, eu passo a palavra aqui para a Viviane que ela vai continuar aqui com a palestra. Está ligado isso aqui? Bom dia, gente. Como o Tiago falou, meu nome é Viviane, eu trabalho aqui no Arquivo Nacional também já há bastante tempo, no setor de pesquisa e difusão, como ele apresentou no início. Eu só queria se alientar um pouquinho que, assim, o trabalho de difusão de acervo é um trabalho um pouco diferente, aliás, bastante diferente da pesquisa acadêmica em si e também é meio diferente do trabalho de uma simples divulgação da existência de documentos interessantes ou de documentos importantes do Arquivo Nacional. Quando a gente trabalha com difusão de acervo, quando a gente fala em difusão de acervo, a gente busca criar um conhecimento mais consistente a respeito do material que existe, do acervo que existe aqui na casa, sem que isso necessariamente implique uma pesquisa científica acadêmica, pode ser, pode incluir ou não. Eu só queria se alientar isso um pouquinho porque, no final das contas, por que a equipe de difusão e pesquisa, né, pode falar tanto sobre acervo, sobre pesquisa em acervo? Justamente por isso. Dentro do trabalho de difusão, ao longo desses anos, a gente, nós criamos filmes a partir do acervo, nós criamos exposições presenciais, nós criamos exposições virtuais, publicações, científicas ou não, eventos, seminários, e, então, vocês imaginam, o Tiago estava aqui falando, quando você faz uma pesquisa no Arquivo Nacional, você tem que ter vários parâmetros de pesquisa. Então, a gente se propõe a fazer uma exposição sobre os 450 anos do Rio de Janeiro, você imagina que a gente tem que fazer um levantamento, uma pesquisa prévia muito grande para encontrar dentro do acervo exatamente aquilo que a gente quer. E a gente vai falar um pouquinho só a respeito dos fundos com os quais nós trabalhamos ao longo desses anos, e aí a gente começa, obviamente, a gente vai andando lá para trás, que, obviamente, o material, o acervo da época de colônia e império vai ser só manuscrito, por incrível que pareça, uma vez ligaram para cá perguntando se a gente tinha fotografia da chegada da família imperial no Brasil em 1808, isso não é piada, eu juro, eu atendi esse telefonema no meu primeiro ano aqui no Arquivo Nacional, mas, assim, a gente perdoa porque, às vezes, a pessoa fala antes de pensar, isso acontece. Então, assim, aí a gente, nós registramos alguns exemplos, é uma coisa também interessante, à medida que o tempo vai avançando, vocês vão percebendo que a presença de acervos privados vai aumentando. Então, assim, os acervos mais antigos são muito, em grande maioria, eles são relacionados à produção do Estado português, e, enfim, da administração colonial, aí nós registramos alguns exemplos, Secretaria de Estado do Brasil, diversos códices e diversas caixas, atenção só por um fato, que nós temos coleções aqui, o Tiago chamou atenção para a definição de fundo, que é um grupo, um conjunto de documentos de mesma procedência, mas algumas coleções e alguns fundos mesmo, eles escapam um pouco dessa definição, se não me engano, diversos códices, diversas caixas, é isso, né, também tem essa, tem um chamado itens documentais, eu acho ótimo, assim, acho maravilhoso, itens documentais, uau, o que eu vou encontrar em itens documentais? Eu, às vezes, fico esperando que eu vou encontrar, sei lá, a carta de Pedro Vaz de Caminho, não sei, alguma coisa assim muito surpreendente, muito incrível, porque é um grande mistério, itens documentais, então, se quer falar alguma coisa, é muito amplo, então, assim, eu não vou falar que é um saco de gatos, mas, assim, vai pegar mal, mas, enfim, a ofenda da Bahia, vice-reinado, vocês encontram muita coisa a respeito da administração colonial, tem alguma coisa de fundo privado também, né, eu, particularmente, conheço pouco esse período, mas a gente listou o padre Antônio Vieira, o padre José de Anchieta, Secretaria de Governo das Capitanias e tal, alguns desses fundos, eles perpassam vários períodos, tá, não são, assim, estanques, não é uma coisa estanque, várias dessas instituições, elas, desses fundos, eles se referem a instituições que vão durar, sei lá, há 200, 300 anos, 10 anos, 20 anos, então ele vai perpassar vários períodos, passa um slide, por gentileza. As séries aqui, também, são outra coisa que eu adoro, né, para não dizer o contrário, então, a gente tem série marinha, série guerra, série educação, é uma documentação riquíssima, super interessante, que vocês vão ter que se meter, assim, numa casa mal assombrada, que são os fichários que ficam lá embaixo, eles não estão, até onde eu sei, eles não estão online, eles não estão online, então vocês vão ter que ir lá naqueles fichários de 1920, 40, sei lá, e procurar fichinha por fichinha a que eles se referem. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como, assim, o acervo aqui, ele é classificado, organizado, e está disponibilizado para o consulente, assim, das mais diferentes formas. Esse fichário, assustador, é um deles, é só o primeiro, mas, assim, tem outros muito mais interessantes e melhores. Então, assim, essas séries das quais eu falei, que também tem, origens em vários produtores, Saia Marinha, Guerra, etc, etc, elas estão todas lá no fichário. É secretaria... Não, não, volta! Ah, tá bom, obrigada. É secretaria de governo do Capitão do Pará, Junto da Fazenda, o negócio de Portugal também, que são bilhões de anos que você vai encontrar nesse fundo. Agora pode passar, por gentileza. É o período joanino também, que é um período específico para império brasileiro, até a chegada de Dom João, antes da chegada, séries ministeriais, coleção eclesiástica, mesa do Consciência e Ordem, negócios de Portugal, Junto da Grã, pode passar, por favor, Rebelião de Pernambuco, isso também é uma, são conjuntos de documentos relativos só à rebelião que se deu em 1817, e, por que que eu falo? Bom, enfim, em 1817, também tem procedência variada. no século XIX, aí a gente começa a ver a maior presença de arquivos privados. Então, assim, os arquivos privados, eles têm origem não só em pessoas, em indivíduos que participaram ativamente da administração pública ou de eventos públicos. Às vezes, eu não consigo pensar, num exemplo agora, eu acho que o Bernardo, deixa eu ver se eu botei aí, tem um fundo que só é de jornais, então era um senhor que colecionava muitos jornais e ele doou isso para o Arquivo Nacional e o Arquivo Nacional considerou que valia a pena, 40 anos de jornais inteiros, assim, não clipping, né? Então, ele colecionava e doou, e foi bem recebido aqui. Bernardo de Brito, desculpa, gente, me escapou agora. Mas, assim, artistas também, não são só pessoas que têm a ver com a administração pública brasileira, os artistas, organizações ativistas, organizações que lutaram pelo feminismo, pelos direitos das mulheres, enfim, esses são do século XIX, então vocês veem que a lista ali de arquivos privados já aumenta um pouquinho. Famílias, né? Na época era comum também, você, sei lá, tem três gerações de uma mesma família, basicamente dedicadas ao mesmo métier, e aí ela, por fim, acaba se doando a sua coleção de documentação para o Arquivo Nacional, que quando começa também é a coleção iconográfica no século XIX. Confederação do Equador, Conselho de Estado, uma vez que muitos desses fundos, eles perpassam mais de uma era, digamos assim, colônia, império, império, república, e, em alguns casos também, os fundos, eles são herdeiros de outras instituições que os precederam. Um exemplo é o FCB, que tem o acervo da Funabem, que, inclusive, algumas pessoas que cresceram na Funabem vêm aqui atrás dos seus próprios registros. Então, assim, o FCB, ele herdou a Funabem e as outras secretarias de assistência menor, serviços de assistência menor, desculpa, eles herdaram os fundos de outras instituições também. Então, a gente, é bom a gente prestar atenção nisso. se vocês estiverem pesquisando em uma determinada instituição, vê no que ela se tornou para descobrir onde está o acervo dela atualmente. Isso aí também é uma boa. É uma boa dica. A República Brasileira, o maior acervo do Arquivo Nacional, ele se concentra no século, até onde eu sei, no período imperial, em termos quantitativos. A maior parte da documentação do Arquivo Nacional é do século XIX, é do período imperial. até dá para perceber como que vai mudando a cara do Estado brasileiro quando você vai vendo as instituições que vão surgindo, que vão dando nome aos fundos. Esse Ministério da Justiça e Negócios Interiores é um fundo muito rico, ele é herdeiro de outras instituições também. Companhia do Vale, do Rio Doce, várias companhias estatais que vão surgindo ao longo do século XX, a partir do momento que o Estado brasileiro toma para si a função de desenvolvimento. Próximo, por favor. Esses são alguns dos acervos privados. Então, aí você vê algumas das figuras públicas, políticos mesmo, do século XX. Afonso Pena, Góes Monteiro, João Goulart, José Sarney, Comba Marques Porto, ela foi uma militante feminista, Santiago Dantas. A gente vê instituições, não instituições públicas, desculpa, empresas privadas, como Correio da Manhã, a TV Tupi, César Nunes. Correio da Manhã era um jornal, foi um jornal muito importante do Rio de Janeiro de projeção nacional. Ele terminou nos anos 70, enfim, de 1901 a 1970, e o Arquivo Nacional tem fotografias de cerca de 50 anos, 50 anos de acervo do Correio da Manhã. Enfim, é uma empresa privada, então a gente também tem acervos de empresas privadas, não são só pessoas que donam. TV Tupi, aquela televisão aqui, terminou, sei lá, em 1980, nem sei. A Casa Edson, que era uma indústria fonográfica, empresa fonográfica, desculpa. Artistas, como eu tinha falado, Mário Lago é um exemplo, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino é uma entidade, é uma organização feminista, então, assim, dentro de fundos privados a gente abarca sempre essa, enfim, essa variedade, pode ser uma empresa privada, pode ser um grupo ativista, uma pessoa, um artista e tal. Quando a gente pensa, pensando muito nos acervos privados, talvez porque recentemente a gente tenha trabalhado um pouco com acervos privados, eu lembro do que a gente estava comentando sobre essa dificuldade ou essa necessidade de você delimitar o que você quer saber, o que você busca. Porque, assim, nenhuma base de dados nossa, que a gente já vai ver, é da tipo Google, entendeu? Isso não existe. Você não vai lá, assim, pô, eu quero fazer um filme sobre, sei lá, Carmen Miranda, né? Aí, vou digitar lá, pesquisa ali, Carmen Miranda. Não vai dar certo. Assim, você vai achar, vai, com certeza, vai achar umas fotos, Carmen Miranda. Mas o que você quer falar sobre a Carmen Miranda? De que período? Se você quer mais do que algumas fotos do Correio da Manhã, mais do que, talvez, o passaporte dela, não sei, estou dando alguns exemplos sem saber, tá, gente? São só alguns exemplos aleatórios. Você vai ter que realmente pesquisar o que você quer, o que era o Brasil na época, o que era a indústria musical na época, o que era o rádio, você vai ter que, a gente tem aqui fundos de rádio da época, e você vai ter que catar mesmo nesses fundos exatamente o que você quer. Então, esse é só um exemplo ao tipo de coisa que nós fazemos no setor de pesquisa e difusão, que é pensar o que a gente quer falar sobre isso para você ir no fundo certo, porque não existe Google no Arquivo Nacional, eu sinto muito. Próximo, por favor. Mais alguns exemplos. A gente só separou esses fundos pelo seguinte, não é que só esses fundos falem da ditadura militar se você está interessado neles, em falar da ditadura militar. É que esses fundos, eles são específicos da ditadura militar. Mas, por exemplo, o Correio da Manhã tem muitas fotografias de passeatas dos anos 60, mas eu não coloquei ele aí. Por quê? Porque ele não é uma instituição, ele não é uma empresa que foi diretamente, a existência dele não está conectada com a ditadura militar. Não está. Mas a existência de todos esses fundos está. o Serviço Nacional de Informações não teria existido sem a ditadura militar. Campanha da Mulher pela Democracia, eu não sei se vocês conhecem, foi um grupo de mulheres no início dos anos 60 que foi bater panela na rua para tirar o jango. Tipo, grosso modo, tá, gente? A gente vai falando assim, grosso modo, foi meio isso. Acessoria de Segurança e Informações de Delegacia do Ministério... Aliás, Acessoria de Segurança e Informações de vários órgãos públicos, tá? ADSIs e ASIs existiam em vários órgãos públicos no Brasil e afora. O IPES, que não era um órgão público, o IPES era uma... também uma entidade privada, fundada pelo Golbery, o general Golbery, que eu não vou falar, e mais vários empresários do Rio de Janeiro de São Paulo antes do golpe que também, enfim, eles fundaram essa associação para tentar se articular e fazer oposição ao governo de João Goulart. Todos esses órgãos, todos esses fundos, eles existem basicamente por causa da existência da Estado Militar. A gente colocou aí porque são fundos muitíssimo procurados. Então, assim, a gente deu essa separada e são fundos muito procurados, faz-se muita pesquisa a respeito disso. Próximo, por favor. Ah, sim, a gente tem as constituições, é que detalhe, a gente tem as constituições aqui, as emendas constitucionais, os originais, elas estão, se não me engano, todas elas estão digitalizadas. Você pode confirmar? Todas elas estão digitalizadas. Não, estão digitalizadas. Todas elas estão digitalizadas, até porque o original fica no cofre. Tem um pouco essa coisa também, alguns documentos, não é que seja proibido você botar a mão, mas não é aconselhável o manuseio, então eles são digitalizados para que uma cópia de consulta fique disponível, uma cópia de acesso fique disponível de uma forma mais fácil. Próximo, por favor. Ah, sim, alguns exemplos de atividades de difusão que nós já falamos um pouco, as exposições presenciais, são alguns exemplos, as exposições virtuais, elas estão do site, depois a gente vai mostrar, publicações, prêmios de pesquisa, o Arquivo em Cartaz, que é uma publicação referente ao Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Arquivo em Cartaz, que acontece todo ano, no final do ano, por favor venham, debates e seminários, próximo, por favor. Ah, sim, esses são os sites de difusão, vocês podem acessar, desculpa, vocês podem acessá-los a partir da página do Arquivo Nacional, eles têm um endereço próprio, o Tiago já vai tentar abrir ali, se Deus quiser, a internet vai funcionar. Ah, lá, essa é a página do Arquivo Nacional. Esses são alguns sites, os sites de história luso-brasileira. Tem vários temas trabalhados no... a respeito desse período. Ué, que engraçado. Ah, tá. Então, a expansão portuguesa, Brasil, Portugal, Império Luso-Brasileiro são diferentes temas, tem transcrições dos documentos, ementas dos documentos e textos a respeito dos temas trabalhados. Esses são alguns dos exemplos dos temas. Nós convidamos os responsáveis pelo site, convidam pesquisadores externos para escrever a respeito e, ocasionalmente, internos também. Esse site se refere ao período republicano, obviamente. O assunto do mês foi lançado semana passada, sobre a revolta da Chibata. A gente tenta trazer um pouco uma discussão que não é tão comum. O nosso esforço é no sentido de trazer temas ou uma abordagem que não sejam tão comuns, digamos assim. Não é... A revolta da Chibata, infelizmente, não é um assunto tão popular, digamos assim, quanto, enfim, censura, por exemplo, que a gente também fala, tipo isso, trazendo o acervo do Arquivo Nacional, mas, enfim, a gente busca, a gente tenta fazer um esforço para discutir coisas que não são tão comuns assim. A gente tem outras sessões também, essa sessão principal, a gente traz sempre um filme do nosso acervo, a gente traz documentação, a gente fala sobre o nosso acervo, os nossos fundos, documentos, a gente fala de discos aqui, nós temos vários, muitos vinis aqui. Então, assim, esse é o site do Brasil Republicano. É fake news do século passado. Exposições virtuais, que só aqui ficou faltando. Aí tem as exposições virtuais. Algumas dessas exposições virtuais, elas foram concebidas para o ambiente virtual mesmo. Então, elas nunca foram para o salão principal, por exemplo. Outras, elas estiveram no salão principal durante vários meses e foram transformadas para esse formato virtual. Então, assim, tem a listagem das exposições para vocês... Aí tem isso, aí são as galerias. E aí, aí... Como você pode ver aqui, só para a gente ir caminhando para o final da nossa apresentação, no site do Arquivo Nacional você pode acessar, tanto na parte de consulta ao acervo, as nossas bases de dados, naquela parte de difusão que a Viviane estava mostrando, tem os sites temáticos e outros produtos de difusão, e tem também do lado ali os portais, que você pode ver outros portais que sejam relacionados. Então, por exemplo, base de dados, por favor. A gente tem o sistema de informações do Arquivo Nacional, tem o acervo do Poder Judiciário, tem a base de entrada de estrangeiros no Brasil. Abre o sino rapidinho, só para mostrar para eles a cara. Então, você tem que fazer um cadastro, bota o seu login, sua senha, aí a partir dali você consegue entrar na nossa principal base, que é o Cian, que é uma base bem grande, que tem todo tipo de documentação que você pode imaginar. E a Viviane está fazendo um login rapidinho para poder mostrar para vocês, como é que a gente pode entrar, como é que funciona o Cian. Dentro do Cian você consegue encontrar alguma coisa digitalizada, porque já foi digitalizada. Mas lembrando que como a gente tem 65 quilômetros de acervo, a parte digitalizada, por mais que a gente faça, ainda é muito aquém do total do que a gente tem aqui no acervo. Sai que eu boto a minha, então, rapidinho. Aí você vai mostrando. Fala aqui, então, enquanto eu estou mostrando. Desculpe a nossa falha técnica. Só um instantinho. Gente, desculpa, isso é resultado da pessoa que salva a senha no computador, e nunca mais ela lembra que senha que ela usa. Eu só queria chamar a atenção para alguns fatos a respeito das nossas bases de dados, nossos instrumentos de pesquisa. Eles não são excludentes. Às vezes eles são concorrentes. Então, assim, não desista nunca. Se você não encontrar uma coisa no Cian, vá no instrumento de pesquisa. Se você não encontrar no instrumento de pesquisa, vá em alguma das bases de dados específicas. Por quê? Porque no Cian você vai ter a indicação de todos os fundos do Arquivo Nacional. Todos. Mas, assim, nem todos os fundos que estão presentes no Cian, eles estão tão detalhadinhos. Por exemplo, a base do judiciário. Você pesquisa muito melhor os fundos referentes ao judiciário do que no Cian. Então, assim, vai na base do judiciário. O fundo vai estar lá no Cian. Mas, para você fazer uma pesquisa mais detalhada, vai na base do judiciário. Estou dando só um exemplo, tá? Existem alguns instrumentos de pesquisa que são bem específicos. Gosto Monteiro, se não me engano. Ele está, você vai, o instrumento de pesquisa, inclusive, ele vai estar lá um linkzinho para você carregar ele no Cian, tá? Então, assim, não é porque ele está, não está tão explicitada a organização dele no Cian que ele não está organizado bonitinho. Só para vocês prestarem atenção com essas diferentes bases de dados, com esses diferentes instrumentos de pesquisa, para vocês explorarem bastante mesmo, tá? Pode ir, vem para, vamos trocar de novo. Então, gente, a gente tem ali no Cian. Para você ter uma ideia geral dos fundos por ordem alfabética, você pode ir em pesquisa multinível. Você clica ali nele, né? Lembrando que você tem que fazer o cadastro, você loguei em senha, você acessa o Cian, aí você entra, aí, por exemplo, ali do lado tem a ordem alfabética, pelas letras, você pode acessar ali o fundo que você quiser, né? Ou você vai listando para você dar uma olhada geral nos fundos. Tem ali um pouco do conteúdo que tem, tem o espaço ali de tempo, a alfândega do Pará ali embaixo, pega de 1816 até 1870 e poucos. Então, você vai vendo a data de produção, data inicial, data final de produção dos documentos que estão em cada um desses fundos. Além disso, outro recurso que você pode fazer é a pesquisa livre. Você pode ir lá em cima, pesquisa livre, você joga alguma palavra, alguma palavra-chave, pode botar João Cândido aí, para a gente achar. Aí, clica em pesquisar, ele vai fazer uma pequena pesquisa sobre puxando tudo o que está vinculado a João Cândido, lembrando aquilo que a Viviane falou antes, né? Muitas vezes, tem muita coisa do João Cândido que, por acaso, que não foi organizado ainda, ou que não está na base de dados ainda. Então, você tem que realmente fazer aquele trabalho de formiguinha, de olhar o acervo, olhar os instrumentos de pesquisa, para tentar achar alguma coisa ali, mais que você queira, relativo a ele. Então, tem processos criminais do João Cândido, tem, inclusive, o processo do período da Chibata, tem imagens, fotografias dele. Pode voltar lá, Viviane, por favor. Lá no Fundos e Coleções, lá em cima. Isso. E pesquisa avançada, se você tiver já feito uma pesquisa antes, que já sabe qual é o código, sabe onde está o documento, aí você consegue fechar mais essa pesquisa aí. Pode voltar lá. Abre só a base do estrangeiro, rapidinho. Aí, base de dados. Não, base de dados mesmo, tem. Pode descer. A entrada de estrangeiros no Brasil. Aí, ali você pode pesquisar se está o seu avô, tataravô, bisavô, enfim. Se ele for estrangeiro, se ele entrou no Brasil nesse período aí, de 1875 a 1960, você pega o de algum nome ali, e consegue fazer pesquisa, achar de onde entrou o navio dele, tem uns textos explicando como é que funciona a base, como é que funciona o histórico, enfim. Aí você joga o nome dele ali. Bota qualquer nome aí, Viviane, só para mostrar como é que aparece. Por favor. Está vendo? João da Silva, aí ele puxa ali, casado, trabalhador, religião não consta, de onde ele... Vem lá de Southampton, na Inglaterra, data de chegada em 1883, procedência Portugal, destino Rio de Janeiro. Então, a partir daí, você consegue alguns dados da pessoa que você está pesquisando. Pode voltar lá. No site do arquivo, para a gente ver se tem alguma outra base ali interessante. Basicamente é isso. Você pode dar só uma passada, né? Então, você pode ver que, a partir do site do Arquivo Nacional, você entrando lá, tanto na parte de consulta ou acervo, você acha as bases, como na parte de difusão, você encontra esses sites que a gente, que da pesquisa alimenta, o site de história republicana, o que república é essa, o site de história luso-brasileira. Tem outros portais que você vai encontrar ali na aba portais. Você vai encontrar o site do Mapa, que é a memória da administração pública, que você encontra ali, história administrativa. Pode abrir rapidinho o site do Mapa, Viviane, só para mostrar ali em portais. Então, por exemplo, o Mapa acabou um trabalho bem bacana agora, recentemente, sobre a Primeira República, em que eles mapeiam toda a organização administrativa da Primeira República. Então, é uma fonte bem importante para quem quer pesquisar, quem pesquisa nesse período, seja qual for a temática, mas dentro desse período, você pode ver. Então, você pode ver que, dentro do site do Arquivo Nacional, você tem uma infinitude ali de possibilidades de pesquisa, que você quer, o ideal é que você sempre olha ali, pesquise ali, dê uma olhada, tanto nos sites temáticos, que podem te mostrar os documentos que tem aqui dentro, como também na parte das bases de dados, para você refinar a sua pesquisa, buscar algum nome, algum tema específico, para depois vir ao Arquivo Nacional, já sabendo mais ou menos o que você pode achar. Então, isso de casa já facilita o público, facilita os pesquisadores, e a dica que eu dou para vocês é essa, quem for do Rio de Janeiro, quem for de outros estados, dá uma olhada no site, dá uma pesquisada, uma refinada na sua pesquisa, antes de você entrar em contato com o pessoal do atendimento à distância, aí vai te ajudar bastante, vai te dar um referencial para a tua pesquisa. Basicamente é isso, tem alguma coisa que quer acrescentar, Vianha? Ah, sim, por fim, para a gente finalizar, tem um site da revista Servo, que eu sempre coloco no final das apresentações, aqui está para fazer uma propaganda importante, a Servo, eu sou editor científico da revista Servo, a Servo é uma das mais antigas revistas da área de humanas, aqui do Arquivo Nacional, ela foi fundada em 1986, e a gente, atualmente é uma revista que é quadrimestral, então, nós temos três números anuais, atualmente, e cada número tem um tema relevante do que a gente está pesquisando na época, do que a sociedade pensa que é importante, por exemplo, você consegue abrir o site da revista Servo, por favor, Karina, só para mostrar para eles, e a gente tem todos os números digitalizados desde 1986, então, tem uma revista sobre a cidade do Rio de Janeiro, tem um número sobre negros, tem um número sobre feminismo, tem um número sobre arquivologia, sobre... Ah, já abriu aí, a Karina. Então, nossos últimos números, a gente vai lançar na quinta-feira, inclusive, um evento aqui, às quatro e meia da tarde, aqui no auditório, com a Ana Maria Mauade, da UF, com a Claudia Heinemann, aqui do Arquivo Nacional, e outros convidados, Maurício Lissóvis, que também vai estar aqui com a gente, um número sobre 180 anos da fotografia, o nosso último número foi sobre o estado da arte da arquivologia, reunindo as principais pesquisas mais atuais da arquivologia, a gente tem ali um número sobre o modo indomentário, tem um número sobre os 80 anos do Estado Novo, tem diversidades em arquivos, sobre arquivos que tratam sobre a questão de homossexuais, LGBTs, no geral, então são sempre temas atuais, a gente tem os arquivos da era digital, então na quinta-feira a gente vai ter o evento às quatro e meia da tarde com o lançamento do acervo 180 anos da fotografia, e a gente vai ter também uma banca que vendendo essas revistas, se você quiser a revista impressa, vai estar por 15 reais cada número, então é um preço promocional que a gente vai fazer só para o dia do lançamento, e se você que não se importa com papel, pode ler digital, você pode baixar gratuitamente qualquer um desses números online lá da tua casa. Então é isso, aí no final da apresentação a gente colocou só algumas imagens do nosso acervo para a gente finalizar. Na verdade são exemplos, por exemplo, temáticas variadas de pesquisas transversais, é só um exemplo daquilo que nós estávamos falando antes, você vai pesquisar um assunto, você precisa de parâmetros de busca, e você vai encontrar o que você quer em vários fundos, em vários períodos, por exemplo, se você quer falar de censura na ditadura militar, você tem serviço de diversão de censura de... Ih, gente, rolou a língua agora. DCDP e OSCDP, que são os dois serviços relativos a diversões públicas, censura das diversões públicas, o SNI, o Conselho de Segurança, o DSI, que são também de serviços de informação, MJ, Ministério da Justiça, alguns fundos privados com o Mário Lago, então se você vai falar de censura na época da ditadura militar, você vai falar, você vai usar esses fundos e talvez alguns outros também. O próximo slide também é um exemplo disso, vai falar da Guerra da Tríplice, Aliança, você pode, a gente tem, a gente tem muitos periódicos raros na biblioteca, por exemplo, Semana Ilustrada, você vai encontrar Charles, cartografia, Fundo Ministério da Aviação e Obras Raras, diversos códices, Ministério da Guerra, série Guerra, você vai achar uma documentação a respeito disso, depende do que você quer, lógico, se você está fazendo uma pesquisa acadêmica muito centrada, ou se você está fazendo um produto cultural ou uma publicação, então, tudo isso vai depender do seu objetivo. Tem mais um ou dois slides também com alguns exemplos de alguns fundos também utilizados aqui. acho que é isso. Só para uma coisa antes de finalizar, o Fundo da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a gente, ano passado, a Viviane, junto com a Denise, também funcionária aqui da pesquisa, a gente concorreu e ganhou o Certificado de Memória do Mundo Nacional, e esse ano a gente está preparando para fazer a candidatura internacional, que é um fundo bastante importante da luta feminista dos anos 20 até os anos 70, e esse fundo é muito relevante, muito bacana, muito importante, e está super organizadinho, eu sempre brinco com as pessoas que vêm aqui ouvir as palestras, que é um prato cheio para o historiador. Tem um áudio, inclusive, da Berta Lutz, que era líder da federação, em que ela vai falando o que nós fizemos de importante na década de 20, ela vai falando tudo, então, se você chega aqui, bota o fone, está feita a pesquisa, vai ter trabalho, não precisa se meter naqueles fichários que a Viviane falou, assustadores, então, esse tema aí da federação do feminismo relacionado a Berta Lutz é um tema bastante interessante, importante, e fácil de se pesquisar, que está extremamente bem organizado. E é para salientar também que essa candidatura foi feita com outras instituições, inclusive o Museu Nacional, o Arquivo Nacional tinha 50% do acervo da candidatura, e o Museu Nacional tinha cerca de 40%, 10% era o Itamaraty, a Unicamp, e a Câmara de Deputados. Então, já que, obviamente, o Museu Nacional queimou tudo, os 40% dessa candidatura, toda a história da federação, que foi a entidade que batalhou pela conquista do voto feminino no Brasil, se perdeu, quer dizer, se encontra basicamente no Arquivo Nacional, da federação em si. Então, infelizmente, lógico, só para a gente salientar isso também. Então, é isso, agradeço a presença de todos, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente se coloca à disposição agora, e a Valéria está esperando, só para não esquecer, a Valéria está esperando no meio-dia, quem quiser fazer a visita à fábrica de papel lá no saguão do Arquivo Nacional. Eu recomendo, é bem interessante, bem legal mesmo, quem puder ficar um pouco mais aí, no meio-dia, ir lá nessa visita, vale a pena. Então, obrigado, gente, a gente fica aberto às perguntas agora. Obrigado. Bom dia, é muito bom receber essa referência, esse serviço de referência, eu sou usuária do sistema, tenho obtido bastante assertividade com relação à qualidade de pesquisa, e de Brasília, à distância, quando é mais necessário fazer uma pesquisa em loco, porque determinada documentação ou é sensível, ainda vai ser digitalizada, a minha intenção também aqui é de agradecer, fazer, assim, um elogio à equipe, ela é toda integrada, né, então, assim, a qualidade também do atendimento presencial é sine qua non, muito bom. A minha pergunta vai com relação a, como eu estou em Brasília, às vezes eu faço pesquisa também na Coreg, e aí eu vi um fundo aqui, o SDPC e o DCP, DCDP, isso, no site, informa aqui, mas na verdade eu encontrei a documentação em Brasília, então, haveria ainda a possibilidade da documentação ou de algum acervo estar a parte aqui, estar a parte em Brasília? O SDP está aqui, o DCDP está aqui e em Brasília, em Brasília eles têm os pareceres dos filmes, eu acho que a única coisa do DCDP que está aqui são as novelas, mas eu não tenho certeza, então, sim, eles estão divididos, sim, o SIEM, inclusive, indica a notação, quando tem o AN Rio, é porque está aqui, quando é o AN BSB, BSB é porque está em Brasília, então, você vai até ver lá na Lucian dois DCDPs, o Brasília e o Rio de Janeiro. Geralmente, a notação vem BR, Brasil, e depois vem RJ, quando está no estado do Rio de Janeiro, ou DF, quando está no Distrito Federal. Aí vem BR, DF ou RJ, aí depois vem AN, depois Rio ou BSB, que é Brasília. Então, pela anotação, você consegue ver se tiver Rio, Rio, RJ, Rio, que está aqui no Rio de Janeiro, se está DF, BSB está em Brasília. Excelente, obrigada. Alguém mais? Alguém mais? Obrigado. Alguns filmes que estão arquivados, material, o cara fez o filme, tem o filme aqui, mas também tem materiais que não foram usados no filme. Como é que, quais são as possibilidades da gente, justamente, buscar essa coisa inédita, que não foi para o filme? Tem um filme tal, como é que... Você está falando de algum específico? De algum filme específico? Não, eu sei que tem vários filmes, vários materiais de filmes que foram feitos. Sim, que não foram usados, não é? então, mas aí tem, tanto de filmes públicos, tanto de filmes doados, como de comodato, eles têm estatutos jurídicos diferentes. Então, isso vai depender do que você está falando. Por exemplo, a Agência Nacional, eu não sei se existem sobras, pode ser que existam sobras. Então, tem que entrar em contato, lá na sala de consultas, eles vão te orientar como você vai fazer isso, para conversar com a equipe de filme, para saber se existem sobras nesse fundo, etc, etc. A gente tem muito material aqui em película, que só dá para você consultar em mesa, aquela laminhinha luminosa, porque a gente não tem mais o projetor, se não me engano, alguém me corrija, se eu estiver enganada. A gente tem muitos filmes incomodados, que eu não sei como é que funciona, se tem sobra, se não tem esses filmes especificamente, eu sei do que você está falando, as sobras e tal. Esses filmes incomodados, são uma questão um pouco mais delicada, porque existe um contrato entre quem detém os direitos, o dono do filme e o Arquivo Nacional, então, assim, não sei, existe, é uma situação jurídica diferente. Eu sei, por exemplo, que existe aqui no Arquivo Nacional e alguns fundos públicos, não estão digitalizados ainda, películas que eu já vi, no DNR, por exemplo, que eles são películas menores, que são sobras, que não foram feitas, que eram programas de televisão, mas está tudo em película. Então, assim, eu aconselho você, se você realmente tiver interesse em fazer algum tipo de pesquisa nesse sentido, você realmente já sabe os consultos e, pelo menos, pedir o consulto, se eles, se não foi uma questão, tipo assim, não está em acesso agora, se você realmente tiver essa necessidade, esse interesse, para você entrar em contato com a área diretamente. Pois é, acho que foi feito um filme recentemente, que eram sobras de, filmes sobre a ditadura, dentro da ditadura, que foram censuradas, acreditam que eles devem ter pesquisado alguma coisa aqui. Sabe como é que foi esse processo? A coisa dos direitos também, não é? Não, esse especificamente não sei te informar, não. Alguém mais? mais uma pergunta, obrigada. Qual seria o critério de recebimento dos acervos privados? A pergunta é devida ao seguinte, eu passei três anos num projeto de iniciação científica e ele desmembrou para o mestrado, para onde eu estou, na UNB, e o objetivo era o mapeamento dos acervos fotográficos e filmicos do DF. E eu fiquei com a parte do acervo, com a liderança da professora Miriam Manini, Miriam Paula Manini, do grupo de imagem, memória e informação, fiquei com os acervos privados. Foi um trabalho em conjunto com o CNPq, já a produção científica em relação a eles, só que, como pesquisadora, quando eu olhava a riqueza ou o valor informacional de alguns acervos privados sem custódia, sem tratamento, sem preservação, eu ficava na dúvida de orientar, busca o arquivo nacional, busca o arquivo público da cidade, busca o arquivo público municipal, um lugar de guarda de memória para a guarda dessa memória, uma vez fotografada, aquela sem intencionalidade, mas é um momento de vislumbrar o momento, o mundo, por os olhos de um fotógrafo ou um cineasta. e eu fiquei limitada a dar essa informação por justamente não ter a segurança, por exemplo, qual seria o critério de recebimento desse acervo. Então, uma vez que é crescente, como foi apresentado aqui a custódia, o recebimento de acervos privados, onde estaria essa informação? Qual é o procedimento para que uma pessoa que, de repente, tem até a morte de um familiar ou esteja guardando esses acervos que considera importante, como seria esse procedimento de comunicação com o Arquivo Nacional? Obrigada. Qual o seu nome? Cadídia. Cadídia. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o seguinte, tem que ver se aquele documento é mais caro ao Arquivo Nacional ou ao Arquivo da Cidade, por exemplo, um documento relacionado a alguns vereadores do Rio de Janeiro. Aí seria mais interessante fazer a doação para o Arquivo Público da Cidade, que fica aqui do lado, inclusive, pertinho da gente, na Praça 11. Então, se a pessoa achar realmente aquela documentação que ela tem, a pessoa ou a empresa, como a Viviane falou, a gente tem Correio da Manhã, enfim, tem uma importância nacional na história do Brasil como um todo, aí ela tem que mandar uma mensagem aqui para passar um e-mail para a nossa direção, que vai passar para a comissão que trata disso. Atualmente, a gente tem uma comissão, tem gente da área que recebe da preservação do acervo, tem gente também daqui da pesquisa, o pessoal, os arquivistas vão olhar como está organizada essa documentação, se ela está em bom estado, se não está em bom estado, se tem como a gente receber essa documentação e a gente vai lá para dar um parecer mais à questão da importância daquele documento para a história do Brasil, se ele é relevante, se não é tão relevante assim, se é interessante ter ele aqui no Arquivo Nacional, se é melhor encaminhar para o Arquivo do Estado ou para o Arquivo da Cidade ou algum outro arquivo, entendeu? Mas funciona assim, a pessoa entra em contato diretamente aqui com a direção do Arquivo Nacional, passa um e-mail, ou às vezes pode procurar algum funcionário mesmo que a gente encaminha um e-mail, atualmente, bem recentemente, por exemplo, aconteceu de uma pessoa achar mais de 100 cartas do avô dela, que foi prefeito do Rio de Janeiro, aí entrou em contato comigo, aí eu falei, não sei se essa documentação seria mais interessante para nós ou para a cidade, só que aí ele tinha uma dimensão nacional, participou do governo Vargas, aí eu passei esse e-mail para a direção, a direção deu ok, e essa comissão vai fazer uma visita à casa dela para ver essas cartas, ver como está organizando essas cartas, para depois dar um parecer a favor ou não que a gente traga essa documentação aqui para o Arquivo Nacional. Tiago, aguarda um pouquinho que tem pergunta do Facebook, tá? Ah, tá. Pelo adiantar da hora, a gente, com essas perguntas do Facebook, a gente já vai encerrando, a não ser que vocês tenham alguma pergunta aqui ainda para complementar, não? Estão satisfeitos? Então vamos aguardar ali, o pessoal está dando uma lida na questão do Facebook para a gente poder responder aqui, agradeço novamente que vocês tenham vindo aqui, nesse dia de chuva, vai ter certificado, certificado você manda a partir só da semana que vem, tem uma lista que passou aí, então quem não assinou a lista, a hora é agora, ou cale-se para sempre. E lembrando assim, para você professor, professora, você pode visitar aqui o Arquivo Nacional, mandar um e-mail para visitas arroba n.gov.br agendar, que a gente recebe, a gente faz uma palestra voltada para a sua escola, para a universidade, enfim, às vezes tem um tema mais específico que você quer conhecer melhor, então todo mês a gente está recebendo várias escolas, várias universidades, turmas de história, turma de arquivologia, ciência política, que vem aqui sempre com o interesse de conhecer mais especificamente o Arquivo Nacional e às vezes especificamente um assunto em especial. Tiago, aqui no Facebook, a Marília Dianini, ela diz que está buscando informações sobre o trisavô dela, já achou muita coisa, busca o atestado de óbito e não encontra, sabe a data, o local e não encontra, como posso buscar esse documento? Ela fala se ela é do Rio de Janeiro ou se é de outro estado? Não, não informa. Então, a gente tem essa documentação do registro civil basicamente aqui do Rio de Janeiro, a gente não tem essas documentações de outros estados. Se ela é aqui do Rio de Janeiro, se o trisavô que ela fala, é aqui do Rio de Janeiro, nesse período aí, se ele faleceu, nesse período aí até de 1890, início da República até 1960, tem chance dela encontrar essa documentação aqui no Rio de Janeiro, sim. Ou se, por exemplo, se ela morar em outro estado, mas o avô dela faleceu aqui no Rio de Janeiro, ela pode mandar um e-mail para o atendimento à distância, que a gente passou no início da apresentação, ela pode voltar ali e ver que no início tem um e-mailzinho do atendimento à distância e fazer essa solicitação que a gente verifica se o nome dele está aqui e, além disso, também ela pode ver pela base de dados, tem a base de dados e a base do judiciário dentro do site do Arquivo Nacional, entra lá no site do Arquivo Nacional, base de dados, consulta o acervo e pesquisa na base do judiciário lá, que tem essa parte do registro civil, está dentro dessa base do judiciário, que a nossa equipe que existe no Arquivo Nacional é a equipe do judiciário extrajudicial e a parte de registro civil entra nessa parte extrajudicial. Então, ela joga o nome do avô dela lá e pode pesquisar. Então, tem essas três formas, procura na base, pelo atendimento à distância também, e se ela mora aqui no Rio de Janeiro, ela pode vir aqui também conversar com a gente, ver se a gente pode auxiliar de alguma forma. Lembrando que, às vezes, o nome da pessoa é escrito de uma forma diferente, às vezes é escrito de uma forma diferente na certidão e depois é usado. Antigamente era muito comum, hoje em dia já não existe, mas às vezes a pessoa era registrada com dois L's, depois escrevia com um L só, por exemplo. Então, é bom, por exemplo, Júlio, joga com I, bota Y, bota dois L's, enfim. Tem que testar de forma, várias formas diferentes, principalmente sobrenome, às vezes sobrenomes mais estrangeiros, para ver se você consegue achar na base de dados. Não, falei, se ela não for do Rio, entra em contato com o atendimento à distância. Manda um e-mail. Se o amor dela não for do Rio, não está aqui no Arquivo Nacional, não. Tem que procurar o arquivo local da cidade onde ele morou, do estado onde ele morou. O Carlos Eduardo comenta, Viviane e Tiago comentaram sobre a necessidade de conhecer como o arquivo está organizado para pesquisa, em comparação com procedimentos de difusão e acesso em arquivos digitais. Nestes, a comunidade-alvo é monitorada, tendo como um dos objetivos revisar as formas de pesquisa, aproximando assim o arquivo dos interessados. O Arquivo Nacional faz esse monitoramento para arquivos convencionais? Tem algum processo de revisão ou criação dos instrumentos de pesquisa com base no interesse da comunidade? Essa parte é uma parte, uma dúvida mais relacionada à arquivística. a gente vai ter algumas palestras envolvidas na questão da gestão de documentos, a questão de como o Arquivo Nacional assessora outros arquivos, mas existe sim, existe uma coordenação aqui, que é a COGED, coordenação de gestão de documentos, tem a equipe do SIGA, que faz também essa, tem o pessoal do CONARC, da qual a diretora do Arquivo Nacional é a presidente do CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos, que atualmente é a diretora Neide de SORD, então o Arquivo Nacional faz uma questão de assessorar também outros arquivos públicos no Brasil todo, o Arquivo Nacional é referência para outros arquivos, existe uma prática digital também, só que nós, daqui da pesquisa, não somos os especialistas nisso, a gente convida, inclusive, para poder, ela pode passar essa dúvida por e-mail aqui para a nossa sala de consulta, que eles vão passar para os responsáveis responderem, e vai ter outras palestras também do pessoal da arquivologia, já teve uma ontem, vai ter outras nos próximos dias para falar sobre isso, hoje à tarde, inclusive, tem uma palestra da Carolina de Oliveira, que é a responsável pelo SIGA, que pode falar um pouco sobre essa questão também. Mas eu acho que ele quis dizer também se existe um intercâmbio entre comunidades, não só arquivística, mas as pessoas consultam aqui, então existe uma equipe da Carmen Moreno,